Salve, salve galera! Opa, tem algo errado? Não, tá errado não gente, vocês estão no canal Banda Estudos, tá? Eu pedi a permissão ao nosso baluarte, um dos baluartes aí da religião, pai Paulo Ludogero, tá? Porque eu achei muito bacana o vídeo que ele fez, né? Que é esse que eu já vou mostrar pra vocês, mas desde já agradeço ao pai Paulo Ludogero e eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do canal dele, tá bom gente? É um canal excelente, tá? É um cara muito sério que eu indico pra qualquer um, tá bom? Então pai Paulo, muito obrigado viu? Sua bênção primeiramente, tá? E muito obrigado meu pai por me deixar usar seu vídeo aí no nosso humilde canal aqui, tá certo? Então vamos lá gente, logo após a vinheta pessoal! Vamos lá! Salve, salve galera! Olha eu refletindo com vocês mais uma vez aqui, a minha reflexão Quero mandar um abraço pro canal Banda Estudos, o Ali, pai Ali, né? Que me fez gravar esse vídeo, me fez não, ele fez um comentário comigo, eu fiquei refletindo, falei, merece um vídeo, merece um vídeo E o tema é, a Umbanda de Caridade acabou, ponto de interrogação e ponto de exclamação O pai Ali infelizmente assistiu um vídeo, né? De uma pessoa que estava dizendo que a Umbanda de Caridade, que a Caridade não existe, não deveria existir na Umbanda Por que que não deveria existir na Umbanda? Porque como é que os terreiros de Umbanda sobrevivem? Eles sobrevivem, como? Porque se tudo tem que ser caridade, tem que pagar água, tem que pagar luz, tem que pagar imposto, aluguel e tudo Então, como que se pode fazer caridade se tudo dentro do terreiro tem um custo e existe um custo? Eu ouvi atentamente o meu irmão Ali, ouvi atentamente ele e me trouxe a seguinte reflexão que eu falei para ele Irmão, quem falou isso, na realidade nunca foi umbandista e nunca praticou caridade Porque se ele praticasse caridade, ele veria que dentro dos terreiros de Umbanda Que são sérios, que são realmente, que existe uma espiritualidade por trás dos trabalhos Não existe animismo, não existe quiumbas comandando um trabalho Que existe realmente uma boa incorporação Essa pessoa entenderia que a maioria das pessoas que chegam dentro do terreiro de Umbanda Pedindo ajuda, são pessoas que estão necessitadas E muitas vezes até passando fome Então, como que vamos cobrar algo dessas pessoas Se muitas vezes elas mal tinham o dinheiro da condução para ir até o terreiro? Eu jogo essa pergunta para você que está me assistindo Para você que está me assistindo Então, essas pessoas que não têm, que mal têm o dinheiro para a condução Que são menos afortunadas Menos afortunadas, não existe menas, né? Menos afortunadas Elas não teriam lugar dentro da religião de Umbanda, então? Aliás, que religião seria essa, então? Que é religar-se a Deus, religar-se ao sagrado? Se está excluindo os pobres? Que religião que é essa, então? Que não tem em si Uma característica de ajudar os menos favorecidos Religião significa religar-se ao sagrado, religar-se ao divino E por se tratar de religar-se ao sagrado, religar-se ao divino Não deveria existir uma taxa cobrando Para isso E eu fico pensando aqui Realmente, eu entendo Que os terreiros precisam pagar conta de luz Conta de água Precisam pagar Velas, incenso Precisa pagar material de limpeza Papel higiênico Para suprir as necessidades fisiológicas Eu entendo de tudo isso Mas isso se faz através da oferta Da colaboração dos filhos de santos Que já são membros da corrente Que entende que Que é necessária essa colaboração Para manter o terreiro funcionando E para ele poder exercer a sua religiosidade E a sua mediunidade Para atender essas pessoas Com isso, o que eu quero dizer? Existe um processo de elitização da Umbanda E essa elitização da Umbanda Aonde somente aqueles que tem condições de pagar É que serão atendidos Eu não estou nem falando da fundação Do Caboclo das Sete Cruzilhadas Eu não estou nem falando da fundação Da Umbanda ser africana Da Umbanda ser europeia Da Umbanda ser uma religião para os ricos Para os pobres Eu não estou falando isso Eu estou falando da condição do ser humano Então se chega uma pessoa lá Que não pode pagar Não será mais atendida? Aí eu pergunto Se essa mesma pessoa que falou isso Se essas mesmas pessoas Que estão falando isso Que estão dizendo que Não tem que haver caridade Dentro do terreiro de Umbanda Eu gostaria de entender Se quando elas eram crianças Se elas foram ao menos uma vez venzidas Se quando elas foram batizadas Se foram ungidas pela água Se foi feita uma cobrança exorbitante Eu vejo na realidade Um ato Nessa frase A Umbanda Para sobreviver Precisa começar a cobrar Eu vejo Na realidade Um ato desesperador Um ato desesperador Para vender Algo Para vender cobranças E vender outras coisas Aí fica A minha dica Não fale mais da Umbanda Deixa que Para quem é um bandista Se virar A gente se vira Com a compra de velas Com a compra de incenso Com o pagamento de aluguel De luz De tudo A gente se vira com isso Monte A sua religião E não dê mais o nome de Umbanda Dê um outro nome E deixa Para quem é um bandista Trabalhar em paz Sem a necessidade De ficar gravando vídeo Para colocar um contexto Que de repente Está sendo disseminado E como eu sempre falei Quando o bem se cala O mal cresce E para esse mal não crescer Que eu resolvi Levar essa reflexão E trazer até vocês aqui Esquece religião Esquece Umbanda Candomblé Catolicismo Protestantismo Se a pessoa não tem condições De pagar nada Então ela não será atendida Então isso é uma religião Elitizada Existe uma elitização Então Na minha Umbanda Não Na minha Umbanda Os menos favorecidos São atendidos Temos a oferta Temos a Assim passamos as caixinhas Passamos a oferta Pedimos a oferta Aceitamos de bom grado Colaboração de velas Colaboração em dinheiro mesmo A gente aceita A gente passa a caixinha Aceitamos também Aceitamos não Nós temos a colaboração Dos médios Que é o pagamento Da mensalidade Para manter o terreiro Para que eles possam Exercer a sua mediunidade E ter Dentro de um local Seguro Poder manifestar As suas entidades Um lugar que é bem firmado Não estou falando Que o meu terreiro é o único Existem muitos terreiros Que são bons Mas se atenham a isso Gente Hoje eu trouxe Essa reflexão aqui Com o que eu vi O desespero do Ali Quando eu estava Conversando com ele Do canal Umbanda Estudos Ele falou Pô, mas isso está Sendo disseminado Isso está sendo disseminado Eu falei Irmão, para de Para de assistir esses caras Vamos fazer o nosso E vamos mostrar Para as pessoas Que a religião de Umbanda Ela é boa Sem a necessidade De pessoas Que querem Cobrar Por um trabalho Eu só gostaria De saber Se quando eles cobram Qualquer um Que cobra em nome Da Umbanda Gostaria de saber Se vocês passam O número da sua conta Ou o número Da conta do Guia Lá em Aruanda Para cair direto Na conta dele Abraço galera Axé